O Brasil tem quase 1,9 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o que equivale a 4,9% do total de jovens entre 5 e 17 anos. Os dados são da PNAD contínua do IBGE. Esse contingente havia caído de 2,1 milhões para 1,8 milhão em 2019, mas voltou a subir no ano passado. Desse total, 750 mil crianças e adolescentes exerciam atividades na lista TIP do governo federal, que elenca as piores formas de trabalho infantil no país. São serviços que envolvem risco de acidentes ou prejudiciais à saúde. Essa lista inclui construção civil, trabalho em matadouros, oficinas mecânicas, comércio ambulante, coleta de lixo e até venda de bebidas alcoólicas. 42,6% desses jovens realizam trabalhos domésticos. 65% são meninos. Quase 67% são pretos ou pardos. 23,9% têm entre 5 a 13 anos de idade. O rendimento não chega a um salário mínimo. O trabalho infantil cresceu durante o governo Bolsonaro. O rendimento não chega a um salário mínimo. 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 Obrigado.